Quais são as vocais, Batata? A, E, I, O, U Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vamos lá, agora é pra valer Aprender com Batati e Batata A letra A é nossa coleguinha Com ela eu posso escrever Avelha, amor e amizade Vamos todos juntos aprender A letra A também é importante Com ela eu posso escrever Espelho, esfora e elefante Vamos todos juntos aprender Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vamos lá, agora é pra valer Aprender com Batati e Batata A letra A tem o seu lugar Com ela eu posso escrever Irmão, índio e igreja Vamos todos juntos aprender A letra O é muito especial Com ela eu posso escrever Ovo, olho e orelha Vamos todos juntos aprender Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vamos lá, agora é pra valer Aprender com Batati e Batata A letra A letra A tem o seu valor Com ela eu posso escrever Unha, uva e ursinho Vamos todos juntos aprender Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vamos lá, agora é pra valer Aprender com Batati e Batata Vamos lá, vamos aprender Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vamos lá, agora é pra valer Aprender com Batati e Batata Avalida com Batatann Avia 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 Ele é um especialista Pode até sair do chão Pilota helicóptero, aeroplano e avião Parabéns aviador Que como um pássaro de prata Voa na imensidão Salve 23 de outubro, o Dia da Aviação.